Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli, estamos aqui pra fazer mais um vídeo de World of Warcraft Onde estamos jogando de xamã healer, é isso mesmo meus parceritos, vocês que estavam com saudade do Huli jogando de healer Tô aqui botando um xamãzinho pra curar, por quê? Porque a galera da guild tá com uma certa deficiência de healers para montar PT e poder upar nas pedrinhas Então eu resolvi botar esse xamã aqui pra healer, pra poder ajudar os caras a farmar Principalmente o pessoal que tá recém chegando agora no level 60 E aí os caras já chegam a 158, 160 ali de item level E aí a gente já vai pra umas míticas zero e já consegue deixar o cara ali próximo dos 200 Pra ele já começar a entrar um daninho, pra começar a ter realmente uma participação efetiva no grupo Não só pra jogar com a gente da guild, mas também pra poder jogar com outras pessoas Isso aí acaba que ajuda muito no desenvolvimento do player em si Tô aqui então de xamã, tô com esse transmog aqui Tô tentando me ficar bonito porque depois do concurso de transmog não dá pra eu ficar fazendo vídeo feio mais né Eu queria agradecer vocês que são membros do canal Muito obrigado a todos que estão patrocinando aí o nosso sonho de ser um youtuber multimilionário Criador de conteúdo de World of Warcraft Multimilionário, foda Mas brigadão guys, tamo junto demais E... Vou tomar esse negócio aqui Eu tô sem food, velho Já tô errado que eu tô sem food Mas é uma 5, uma pedrinha 5 Tamo utilizando aqui o... O... Omni CC Omni CD Pra poder ver o... Uns treco Tamo... Tamo... Agora eu coloquei bagulho pra ver interrupções aqui também Coloquei tudo de acordo com o que a galera da guild tem ensinado Vocês vão ver mano, eu vou deixar no final desse vídeo aqui Porque dungeon geralmente é curto né 10... 10 não, 20 minutos Se tudo correr bem, uns 20 minutinhos acredito que a gente faz E aí, eu vou colocar uma DG Que eu fiz com a guild Que os caras estavam falando sobre esses addons aqui E a gente tava falando sobre... Tava se divertindo na real né Todo dia agora a noite a gente tá logando no Discord pra poder dar uma brincada E... Acho que... Acho que é muito maneiro isso né A gente tá tendo uma relação bem legal Com vocês aqui do canal Eu mudei... Eu mudei o meu pacto também mano Pra poder... Caralho, maluquinho Eu mudei meu pacto Os caras estavam falando que ventir não tava mais tão bom pro... Pro xamã Então eu cheguei meu renomão No... É... No level máximo Peguei o level 80 de renome com esse boneco aqui E automaticamente eu já fui lá e já mudei meu pacto Mano, mas parece que... Olha esse guerreiro curando velho Cê é louco tio Cê é louco tio Me passaram um bagulho aqui do... 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 Do plater name plates Que agora fica essa... Essa... Esse verdinho aqui ó Nos bichos que são mais críticos Que necessitam ser interrompidos durante a dungeon Velho, achei muito maneiro isso Quem quiser me dar um toque aí em live Que aí eu acabo passando também Pode ficar sossegado Beleza Opa, tomei um frontal aqui desnecessário Tô bem de boa de mano O cara tá aguentando bem E o legal é que eu consigo ver aqui os defensivos, tá ligado? Se o cara já deu fear O que que tá acontecendo Quem... Aí eu olho aqui e consigo ver quem que tá interrompendo Até agora não teve bicho pra dar interrupt Então... Né, tamo... Tamo bem na fita, boys Beleza Vamos só Topar a vida do guerreirinho aqui Eu não tô... Não tô tendo tempo pra bater nos bichos O cara é... Doideira Ele já fez o big pull do milênio aqui Eu já vou dar um alt 1 pra bater E deixar o totem batendo ali Deixei meu totem batendo nos bichos Porque essa skill do... Do pacto dos ventures funciona assim, mano Aí, interrompi o bicho errado Oh fuck É... Basicamente Se eu colocar o totem perto da área dos bichos aqui E usar uma cura As próximas... Ele vai ficar curando em área E aí, se eu usar um dano Ele vai ficar dando um dano em área Tá ligado? Então... Acaba que faz com que a gente dá um DPSinho Pra poder ajudar os meninos Mas eu tô com um pouco de receio De largar da cura e da ruim Eu vou tentar usar... Aqui o totem tá em CD É um minuto CD Eu vou dar um interrupt aqui com... De boa Interrompi lá Ah, eu interrompi lá Por que que não contou a minha interrupção? Tem horas que não conta mesmo O carinha tinha falado pra mim que tem horas que não conta Eu consigo ver aqui o interrupt da galera, ó Tudo que tá em CD Tudo que não tá Esse raio de CD Que bobagem Por enquanto não... Por enquanto... É o CD mais pesado, né? É um CDzão... CDzão cabuloso Olha lá, ó Vou dar um daninho, ó Se liga Olha lá, ó 2.4 K de dano Totem batendo praticamente A gente volta pra curinha Tamo fazendo uma mais 5 Aparentemente tá tranquilo, velho Na moral mesmo A mana não tá nem suando Tô começando a sentir aquela... Aquela sensação gostosa Sabe quando você joga de healer? Porque quem jogou de healer sabe que... É muito bom, mano Você manter a vida dos compatriotas aí... Up e tal E vambora Vamo dar um... Shift doideira aqui Bater também Ulius interrompeu Ok É só ficar na frente do mana aqui Ok Ah, cara Eu ainda tô confundindo a posição do... Do Totemzinho Agora o bagulho é meio doideira Então vamo dar uma ascendência aqui GG, velho A ascendência já topou os caras A ascendência já deu... Já interrompemos o boss Let's go Vou puxar um Totem aqui Só pra... Só pra poder... Recuperar um pouco de mana, velho Pra os caras não ter... Caralho, olha o tanto de mana Que tá recuperando o Totem Isso é louco Tranquilidade Olha meus status Pra quem quiser saber Como é que os meus status estão, mano Tá assim, ó Tô com 20% de aceleração Cara, glória a Deus, viu Glória a Deus Push Vou aqui o Totemzinho Vou dar um... Vou dar um Dispel no mana ali Vou dar um Big Heels Big Heels, Big Heels Nossa, é gostoso você jogar vendo as informações na tela, viu Muito obrigado ao parceiro aí Que tava no Discord com a gente na Cal Que começou a me dar umas dicas de Addons aí Porra Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre os Addons pra vocês Tá, moçadinha? Eu vou trazer todos esses Addons aqui, mano Que são os Addons principais Pra você que quer começar a fazer uma Mítica Sensacional Tanquezão tá... Safe do Braze Dá um Dispel nele aqui Sai do Danear, importantíssimo Do Not Die Se você não tomar dano Se você não tomar dano Você não precisa curar tanto, tá ligado Então o Guerreiro acaba curando muito mais que a gente ali Porque ele tá sempre tomando dano, né E o... Eu não sei se vocês sabem Mas conforme o Guerreiro vai tomando dano Ele vai gerando escudo Na verdade ele usa skill pra gerar escudo, né E aí conforme ele vai gerar... Vai... Vai dando escudo E escudo também conta como cura Como alto rio Mitigação conta como cura Aí... Vou botar aqui um... Ai, mano Eu interrompi muito, velho Curar esse mano aqui Cara, falar pra vocês Que eu tô gostando, velho Dessa cura Mano, é um... Porra, eu tô... Tô bem, velho Ah, interrompi o bicharrado Droga, quando eu aperto o tab E vai em outro bicho, mano Tô bem, tô bem, tô bem Nossa, Big Pulse Big fucking Pulse, boys Doideira, agora é doideira Ai, queria tanto ter um totem Pra mandar no meio dessa turma aqui agora Ai, interrompi o bicharrado Fuja, garotinha Fuja Ai, não tem pra onde correr Essa corrente não vai arrebentar, mano Arrebentou Ô, glória Ô, glória Tudo bem pra caralho, velho Nossa senhora Nem precisei acender Vou botar uma chuvinha curativa aqui E isso porque eu mudei de pacto Meus conduites não tão bons ainda não Tá ligado? Não tenho nenhum álcool Putz, se eu tivesse o totem pra meter o totemzão E dar um help em área nesse dano aqui Ia ser louco, hein, velho Meu amigo Eu tenho que botar ele num botão mais fácil pra mim Que ele tá num botão que não é muito No 5 ali No 5 eu não vejo Ó, aí, guerreirão Tamo junto Ai, sabia que eu ia tomar essa Tá vendo? O bom dessa Desse Desse Não é macro, né Desse Desse perfil Vamos dizer assim Desse perfil do plater É que ele marca em verdinho Os itens Os itens Os bonecos são mais problemáticos, mano Tá, vamos deixar o O totem dá umas porradinhas Tá vendo? Aí mete dano em área E o cara meteu um interrupt ali Se a PT não toma tanto dano De aoé Os bagulho bobagem Eu consigo Eu consigo brincar E os carinha Os carinha tão bom, velho Isso é louco Ó, e eu queria mandar um salve também aqui pro Dex, mano Puxa, aí tomou Aí tomou o hit kill ali Aí não tem nem reflexo Pra isso O Dex, mano É o cara que criou o grupo pra nós aqui Dessa mais 5 E ele é do AZ, velho Aí eu cheguei e mandei um salve pra ele ali E o restante da galera é tudo De servidor gringo, se eu não me engano AZ Aí os outros servidores eu não conheço Queria mandar um salve aí pro maninho Gente boa Cara, e é gostoso jogar com esse bonequinho aqui de De rios Big rios, big rios, big rios Já boto aqui Ah, eu vou só sair depois que eu terminar o cast O totem Daninho Cara, os caras tão muito afiados, velho Isso é louco Isso é louco E os caras sabem as mecânicas É o sonho, tá ligado? Eu recomendo muito pra quem aí tem receio de jogar de healer Que jogue, velho Porque pra você progredir no jogo nessa Nessa funcionalidade É bem tranquilo É muito mais tranquilo que de jogar de DPS ou tanque Tanque, mano Joga se você for um cara que manja muito Eu tô tendo muita dificuldade com mecânicas Com porcentagem de pulls Com essas coisas Porque Eu nunca fui jogar assiduamente de tanque, né? E agora como eu tô usando druida bastante pra pro armar Eu tô... Dispel, tira isso Matou a adezinha Botou uma coisinha aqui Ai, tomei de bobeira Faladino levou lá pra longe Nice Muito bom Os CD dos caras tão tudo up ainda Aí, por exemplo Tá todo mundo curado Você tá gastando o CDzinho Você pega e faz o quê? Dano Ai, velho Eu não tô olhando, mano Dá pra despelar Dá pra despelar Calma, Loki Calma, Loki Tá de boa, mano Eu esqueço desse que vem por trás, velho Vou despelar o tanque Ele vai falar Não, nunca me despelaram nessa vida E o legal do Xamã pra Hill, velho E uma das coisas que faz com que ele seja muito solicitado É que ele... Nossa, o cara deu um Leon Hands ali Acho que ele sentiu que ele tava fazendo alguma coisa errada E mandou um leizão O Xamã tem muito CD Forte de cura Você tem os totem dele Você tem agora esse totem do coisa aqui também Que ele ajuda muito na cura Tem o... Como é que chama isso aqui mesmo? O Link, né, velho O Link in Park Que também é um bagulho que é sensacional Então, dependendo dos pulls Que forem acontecendo Você consegue... Boa, nice Você consegue... Ter mais jogo de cintura Isso é muito show Né, a galera gosta muito de Xamã Aí pras... Pras miticosas da vida E aí, ó... O bom de eu saber que eu consigo curar tranquilo Uma mais seis É que... Quando a guild estiver pronta Os carinha estiver prontos Pra fazer mais seis aí Mais cinco Mais seis Eu sei que eu já vou poder Entrar de rios Pra poder dar uma ajuda, mano E a tendência é só melhorar, né? Essa semana eu dei sorte Peguei esse... Esse cajadão aqui 229 Porra Vou falar pra vocês Já melhorou muito A minha qualidade de vida Eu poderia ter usado o Totem ali Mas... Esqueci Esqueci Não tô gastando mana Tá bem de boas Vamos dar um Totemzão Minha paciência Se esgota Até mesmo aqui A luz brilha Tem que pegar os bagulhinhos Pra não... Pra não dar merda Perdiu meu Lockzão Nossa Senhora Tá cada um... Tá espalhado Tá difícil de curar os caras Mas já... Os CDs já voltaram todos Então... GG Minha paciência se esgota Até mesmo aqui A luz brilha Vou pegar os mais longes, mano Como a gente tem... Mobilidade Vou puxar um Totem Lockzão já quase foi de base Calma aí Azê Tamo junto Nossa palinha Opa Opa Nossa Agora eu que tomei Até virei Lobo ali Porque... Vamos ver o Totem curando Botei e usei A primeira skill que eu utilizei Foi de cura Já subiu Caralho 4.7 4.7 Casinho de cura Minha paciência se esgota Até mesmo aqui A luz brilha Dá um CDzinho Pra não poder tomar tanto dano Aí é aqui, mano Como a... É só se movimentar, mano Ô, Lockzão Fica comigo Nossa, saiu do range Ainda Nice Ah, os meninos São brabos demais Aí Cê é louco Rápido, mortais Fujam com o Serrani Vamos ver se o cara Vai fazer o pulo aqui Então, esse é o prêmio que buscavam Ela jamais sairá dessa prisão Eu nem tenho tempo de eu gastar Nothings ali, véi Ninguém escapa das profundezas sanguinárias E você não fugirá da regra Agora aqui é triste, véi Deixa eu recuperar a sua metade da... Véi Aqui todos os bichos desse pulque são problemáticos, tá ligado? Vou botar o Totten Dá um dano Mais um dano Nice Interrupt Nice Caralho Critô, delícia Aí tem a... Corrente de Andrômeda Com palhinha É nóis, que heróis Os moleques estreguinários Mano Clear, clear Tá sendo clear isso aqui, hein Tá um conchego no último boss, velho Falei pra vocês Vai upar 800 a pedra do menino O meu pouco o cara vai fazer aqui Já vamos colocar CDs nele Não tenho... Derrompi um Boa que o Totten ajuda muito, véi Na cura Olha, curando 10k no hitzinho Safe Daqui um minuto praticamente temos recuperação de mana Eu esqueço de bater, véi Eu esqueço muito de bater nos bichos Isso aí é uma das coisas que quem faz pedra... Uh! Quem faz pedra alta morreu Oh, jovem Achei... Achei que era hit-kill Achei que era hit-crelson Essa prisioneira pertence ao mestre Vocês não vão levá-la Tchum Dá nem tempo de botar a chuva curativa no pé dos meninos Cinco segundos Temos Totten... Temos Totten de mana Nice Caramba, tem um Firzão Interrompeu em área ali Interrompeu em um Mano, os caras estão deletando Isso aí é louco Olha esse DH, véi 91% Aqui eu vou puxar o Tottenzinho de mana Rapaz Eu vou... Eu vou entrar em raid Preste Normalzinho Pra poder ver como é que é a raid Até hoje vocês acreditam que eu nunca pisei na raid nova, mano? Nova não, né? Entre aspas No Sacrário Eu nunca pisei no Sacrário Tô querendo ir lá Vou lá com esse boneco aqui Porque de healer é mais fácil você desbravar E aí é só você curar, véi Cura forte Cura mais que todo mundo Que ninguém vai falar absolutamente nada Vou ter um Stunzinho aqui Tottenzinho Tomei de graça Aqui dá pra ver os interrupts, mano Olha que da hora Isso aqui é outra dica Eu não usava também É que o próprio DT Você consegue botar uma telinha de interrupt Ali pra você ver quantos interrupts Que os caras deram na... Na... Na chave O cara perguntou se eu aguento pulo com o boss Manda bala, fiote Nem vai dar tempo, mano O cara mandou um espanholzão ali pra nós Até aguenta pulo com o boss Manda pra nós, pai Manda pra nós Que aqui nós tamo com o homo Eu não sei se é... Eu não sei os trem, mano Vou soltar um Totten aqui Só pra eu poder bater junto O bom é que eu consigo mudar o Totten de posição, velho Isso é foda Nem fodendo, mano Porra, aí me fodeu, hein, velho F2 Ai Nossa, me fodeu muito O cara botou mais pra trás o trem, velho Cuidado Porra Reencarnação é anti... Anti-nube, hein, mano Ai, mano Tem muito que ver onde que ele vai pôr o bagulho Pulei no dano Não De boa, bem de boa, bem de boa Bem de boa Bem de boa Olha o Totten curando Dá pra aumentar essa pedrinha Dá pra curar uma 8, hein, galera Vocês não acham? Eu vou ficar no pé do tanque É que eu não olhei também, né, mano Vou ficar no pé do tanque Didi, boy Didi, mano Nice Descartar Deixa eu dar res no menino aqui Trazer o menino de volta E vamos ver se a gente dropou alguma coisa na horinha, mano Tô sentindo que eu tô com sorte E vou dropar alguma coisa Pro Shaman Healer Pra não poder ajudar mais a guild ainda, velho Vem, drop Vários fucking nothings Tamo 43 já de renome Porque eu comprei o bagulhetinho de renome lá, tá Mas, pô, já temos aí, ó A pedrinha da semana Mas eu vou tentar fazer uma 8 Quem sabe ir aprendendo É porque assim Quando tem uns caras Tem diferença de fazer pedra, guys Vocês vão ver Quando os caras Sabem as mecânicas Os caras sabem os bichos Que tem que interromper Esse tanque aqui Aparentemente ele era muito experiente, ó 900 de IO só E o cara tankou Top demais Aí tinha o Paladino Que 1143 de IO Ah, olha o DHzão Por que ele tá Por que ele deu esse dano imenso, velho Porque Os caras droparam placa E o guerreiro tá perguntando se precisa Olha por que ele deu esse dano imenso O cara é 2268 de IO, velho Então ele faz pedra 20, 19, 20, tá ligado? Os caras chamaram esse maluco aqui Aí meio que carregou nós, né? Mas tem uma diferença Você fazer pedra com a galera que sabe E você fazer pedra com a galera que tá Aprendendo, né? Então vocês vão ver Às vezes vocês vão pegar pug E vão jogar e falar Caralho, essa pedra é muito alta Do que eu costumo fazer E foi tranquilo a run Aí você vai fazer uma pedra 2 Com a galera da guild E sai isso que vocês vão ver agora Na próxima sessão do vídeo Beleza? Faz o bagulho bonitinho Barra check Barra red check Vocês querem esquivar essa pedra aqui? Peraí, calma aí, gente Vocês que sabem, mano Por mim Calma aí, calma aí, calma aí Oi, Rude Oi Opa, tá aqui já Tô vendo raio de CD Tô vendo interrupt Tô vendo tudo Se escapar a primeira pull Não vai faltar a porcentagem depois? A hora que chegar perto do boneco lá Você vai ver Eu vi, eu vi Eu fui ele ver Essa pull é o seguinte Você escapou esses três Aí pega o grande E leva o futebol Pode deixar que agora Eu vou interromper os bagulhos Me manda o que dê aí Só que esses quatro Vão sumir Só pegar mesmo Ah, pode, foi Acabotei Tem que dar pull Do jovens Afavorados Eu ia botar, pô Mas eu não mandei o líder É só da barra pull O líder Mas não dá pra fazer sem líder, pô Eu não tava com o líder Mas o líder fazia Muita coisa O tanque aí não se preocupa muito com o agro não Que eu não morro Nossa Caralho Não, é porque eu vou ficar puxando o agro direto Vou matar o boss então Tem que matar o verdinho Que eu posso alfarcer Ele é o bichinho Ah, o cara é brabo Meia Ele tá destreinado nessa porra Caralho O bicho machuca quando ele cata aquele negócio lá Aquela fúria dele Ah, e esse verde aqui Ele tá mais verde Então, esse aqui é o que? Esse aqui é o boneco que tem que focar Que eu te falei Caralho Mano, esse homem em CD é bom demais, mano Jesus Põe no cantinho Olha lá, ó Quem não gosta nem incomoda Olha lá, por exemplo, ó Deu pra ver, ó Já usou dois Tem mais três na PT Tem um do DH e dois do 3 Ah, dá pra ver o CD, mano Que brabo, mano Tem que botar no lugar que serve melhorzinho pra deixar, velho Cara, minha tela é muito grande É muito difícil Igual o Silvio pôs lá na casa no chapéu Nossa, eu botei Eu botei num lugar daorinha aqui, mano Eu não O meu também não tá muito legal, não Porque não dá pra desfocar meu olho de um lado pro outro Não, mas isso aí é só pra... na hora que você quiser saber, mano Tipo, se você for fazer chave 10 Vai ter, por exemplo, um incinerator Aí Todo mundo tem que ter rompido Tu rompiu o bicho errado No pavuro Caracoladinho imundo Esse... é... Morri O droida tem que dar desenragem nesse boneco ali que tá rosinha Quem morreu? Não, ninguém morreu não Fala Eu ouvi um morri Não, é que tem que... Bater no... Tem que bater no... Tem que dar desenragem ali, droida Nesse boneco que tá morrendo ali atrás dos outros Cara, eu não tô vendo o bono, por causa Bom... Acabou, acabou de caber esse fio dele Ah, tá Tá, achei Mas assim, eu não sei se você usa plater igual dos meninos aí Eu não sei como é que tá aparecendo pra todos Sim Tá aparecendo meio vermelho, mas... Não, quando ele ca... Quando ele caçar o enragem eu te falo, porque... Mas acho que ele vai morrer, ó Cara, muito legal eu poder ver o defensivo seu, se você usou ou não usou, velho Isso que eu tô achando foda É... Isso aí é o padrão, dá pra você botar mais coisas Cara... Ou eu vou tirar as vezes o que eu quero Dá pra eu escolher, né, as vezes que o que ele... É, se você quiser, por exemplo, botar os cooldowns, sabe o fugitivo lá? Aham Pois é, ele gosta de pôr, na verdade, os ofensivos Pra ele saber que quando a galera do time ele vai ter burst Entendi Ah, quando a galera vai ter burst pra eles poderem fazer tudo É Defensivo, normalmente, quem gosta de ver é o healer, né Saber se o cara que ele... É... Mas eu acho que... É... Então, como eu tô de healer aqui, ele deve ter puxado os defensivos da galera Será que quando... Não, o padrão é defensivo É? É, por exemplo, tá mostrando aqui pra mim aquela cura passiva do druida Aquela folhinha, o reencarnation dos negócios Manjei O DH tá mostrando devastação ali, o borrão Vou puxar tudo aí Olha, foca sempre o verdinho lá Olha só o que temos aqui Verdinho tem que ser interrompido Tem que juntar, não? Junta, junta, vem todo mundo pro meio É, se não ficar todo mundo juntinho, que eles ficam pulando junto É, os dois verdinhos é os que tem que ser interrompidos Caralho, mano Parece que eu curava mais, agora tá foda Olha lá, ninguém interrompeu Ele tinha 4 interrupts no TV Peraí que eu tô passando o mal aqui na cura, mano É, agora só o druida tem interrupts Só o tankzão Tenho não Nossa, cliquei pra interromper o bicho errado É o outro, é o outro druida Caralho, velho, por que a minha cura não tá curando? É um dos equipos nesses bichos, cara Meu Deus, o xamã não tira veneno nessa porra Só quem teve esse aqui é o bicho do druida Não tem o que fazer, velho, não dá pra curar Tem b-hast, tem b-hast É, e do lado, se você for pegar pra nascer o corpo, é do ladinho Tá chegando Agora eu consegui O pior é que nem cura e nem ninguém dá dano Então, é por isso que tem que interromper Não pode deixar o cast daquele bicho passar Porque senão o cara não consegue curar mesmo não E nem dá dano Aí voltou dá dano, parece Voltou dá dano, vou ter curado também Morreu só que a gente tem que morrer só, tá safe Aí vai ter também, ó, esses dois verdinhos aí, ó Você tem que ficar interrompendo ele Porque esse que vai dar a mesma skill Ó lá, tá vendo, ó Essa aí é podridão, não sei o que vai dar as plantas Ó, rapaz, castou um lá Morreu, calma Só os druidas tem que ter erro Eu já dei já Só o Michel meteu em um e o xamã já voltou Mas ele já morreu os bichos Não, eu tava preocupado ali Falei, caralho, não tô curando nada nessa porra Fudeu Não tenho nenhum alvo Se passa pra cá, a gente não cura nada Faz, qualquer lado você quiser Como é que tu conseguiu essa sombreira e esse braço aí, é... DH? Consegui ontem essa bicha lá em... É só fazer? Não, é difícil pra caralho Vem pra dentro, vem pra dentro, vem pra dentro Sai da porta É, na porta vai dar ruim É Tipo, é drop, é sorte Deixa eu pegar elas também Essa é... Ah, é dois É a chave de outra pessoa, é? É a minha Ah, porque se fizeram a dois Se fizeram a três agora Fizeram a doisinha aquela hora? Poxa, e a tua asa tá verde também, por quê? É gosto Ah, rapaz Tem glifo que muda a cor das habilidades, tem? Em vez de ser verde, ser outra cor? Não tem, né? Tem, tem o da aura de emolação O do... Carai, no sério, velho O das almas Que cor fica, então? Tem várias cores lá Carai, viado Eu vou olhar isso aí Porque eu não gosto dessa convergirão Pra ficar atacando, velho Gostei Comprei no caso de Leilão mesmo, né? Sim Sim, pirilinho A minha eu botei mais pra enxergar ela no chão, bicho Ô, eles tá de healer? Tô de healer, tô de healer Depois, quando der, esse negócio aí pra mim Eu tô upando lá meu charmeu Eu tô upando de healer Só que eu nunca joguei de healer Demorou, mano, demorou Tudo nosso Quando der, você compartilha a tela Ai, 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 ai Tem que interromper Ai, o meu já tinha dado no primeiro Ó, esse aqui, ó Pronto É, mata o verdinho Peraí, que o pai é brabo, porra Ó, o hit Ai, levei Não, vou morrer Não, porque o rei lá é brabo Deixa eu compartilhar a tela aqui, mano Nem tomou dano Peraí, peraí Deixa eu compartilhar a tela aqui rapidão, rapidão, rapidão Mouse, mouse Não, vai, vai Esse aí, vocês matam Magre em primeiro, magrelinho, tá? Magrelinho Magrelinho Foi a primeira coisa que eu pensei Faz o que você se foi Magrelinho Que bobeira Eu uso mais ou menos igual você, assim, saco? Pode crer Let's go A gente não gosta que fica no meio, assim, saco? Entendi Mano, vou dar um help aqui Você tá com o transmódio igual do carinha lá Você vai virar picadinho Esse cocazinha aí É, esse cocazinha é maneiro pra caralho Vai, cara Sempre vai pro lado oposto Não fica do lado É isso Que o próximo vai vir do outro lado Cada vez do lado Tem que todo mundo me lê E quando ele fazer um negocinho redondo Puxa, garotinha Puxa Nossa, eu vou tomar Ai, ai, não vai dar tempo Deu Olha, ele vai vir do outro lado agora Vai pro outro lado Fica melee no bolo Até os range, até o healer Pode ficar melee no bolo Sim, sim Por causa da corrente, né? Tô ligado É, ele não puxa se você ficar melee Puxa, garotinha Puxa Ai Nossa, eu pulei pro lado Não, eu pulei também Não, eu tomei Vai flash, vai flash Quê? Eu que? Eu que? Até o cedro, você pode ficar me lindo, bros Sem que tu, só sai na hora que você vai Você vai terá ficadinho Puxa, garotinha Puxa Ai O xamã, onde que é a mobilidade que ele tem? O lovin, não tem mais nada Não, eu tenho isso aqui também do revendrap Não, pois é, mas isso de xamã Não, de xamã não Ele tem um passo É que o healer não tem, mano Mas tem um Mas o elemental tem? É porque eu queria um xamã Não, o enhance tem Um bagulho que você dá um speed fodido lá Ah, é com o lobinho Ah, é o windfury O fúria dos ventos? Não É o fúria dos ventos É a skill, né? É o do wind lá Ah, eu to falando Todo mundo aí? É, uma skillzinha que tem umas patinhas, mano Puxa Pode ir, mano Pode ir, pode ir Let's go Vai o tank e o healer só O DPS vai não Vai o DPS não Ah, não puxou tudo Ah, certo Vem, vem, vem Trás Olha o tank e o healer Essas correntinhas eu machuco Esconde aqui, galera Pra eu poder Eu tô tendo Era bom você guardar isso aí pra próxima turma Ele vai ser mais doloroso do que as vezes Não, mas eu tenho CD pra caralho Vai dar tempo Vai ter lá O totem já voltou também Suave Ah, esse aí não é o spirit link O que eu me chamo Não, não, não O link eu só uso na tristeza da tristeza Não tenho nenhum alvo Eu não liberei esse spirit link ainda Nossa, é bom, hein, velho É bom É bom quando a galera entende como que o spirit link funciona, mano Porque muita gente não conhece Aí você taca o bagulho e os cara não entram Uma coisa que eu não entendi É essa, por exemplo Essa skill 1 e a 2 Que você tem ali, ó Qual que é a diferença de uma pra outra? Espera, espera ele fazer o pull Espera ele fazer o pull Antes de você começar a bater Igual uns retardados aí, galera Você tá puxando muito o agro do cara Antes dele agrar tudo, ô Silvão Não Olha, por exemplo Agora você castou Você tá castando aquele Olha a cura lá Você nunca casta essa cura 1, Silvão Cura 1 Essa aqui Caraca, eu entendi Esse Maré curativa? Você fala? É Por quê? Não, eu tô te perguntando Qual que é a diferença dela Pra aquela mãozinha É uma cura instantânea, velho É, uma cura mais Essa mãozinha aqui cura pra caralho Onda curativa Só que gasta mais mana, né? Aí eu gasto aqui Gasta menos mana A 3 aqui, ó É single target também Então, é isso que eu fiquei na dúvida Qual que eu uso Ela ou a 1 Sempre usa a que gasta menos mana Pra você não Pra você spamar, tá ligado? Aí você vê que o bagulho ficou doideira Você tá com o que gasta mais mana E o escudinho você fica pondo no tanque, né? E o escudinho põe no tanque Deixa que eu vou primeiro Deixa que eu pulo no portal primeiro Porque já põe, né? Ai, ai Esses aí Tem que interromper, viu? É hitkill esses skins passados Eu acho que em mais 2 Não vai dar hitkill não Mas normalmente é hitkill A galera tá afiada, mano Os meninos tão ficando bons Vocês tão treinando os meninos aqui no Discord Já já tá todo mundo fazendo mais 20 Nossa, essa teatro da dor aí Eu acho que é a quinta vez que eu faço Essa semana Tem que aumentar o nível dela Se tiver vaga depois aí, chama, viu? Xamã? DPS Xamã é a pior Fazer teatro da dor E a minha chave virou ela Aí galera Tinha 3 pessoas com interrupt aí Faltou só boa vontade É, agora não tem como Agora não tem como gastar Agora ensinaram Não tem como te ludifriar mais não Ensinaram nós, porra Agora acabou Não, agora eu tô aqui de olho Tá com o macro do jogo agora Eu tô com o de olho nos status Mino, agora eu vou ficar um nojo De olho nos status Oi? A healer isso é muito boa Inclusive é até bom você que dá as cal Tipo assim, ah É o próximo interrupt é de ter tal pessoa Cuidado com o offstage aqui, hein? O healer é o que mais fica focado na PT, sabe? Cuidado Aí ó Aí ó Aí, aí tomei Não Ficou bom O hábito tá em mim Se o DH tomar esse trem Ele consegue voar de volta Ah, eu tomei Acabei de voar Falou Ai mano Acabei de voar Boa, 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 boa É, velho É, velho É, entra não Entra não Eita Eu fui Entra aí Morreu Good bye, my friend Good bye, my lover Good bye, my friend O 2DH You have been the one You have been the one for me Eu vou aí salvar vocês, vai Sobrevivam Aí eu vou morrer Vou morrer também pra caralho Que eu tô com Morreu um Eu morreu um Eu vou chegar morto Mano, se eu aguentar Chegou voando já Chegou voando Chegou voando Chegou voando Chegou voando Pegando o dele Muito bem Que cu, velho Olha Uma vez eu acabei de fazer Caralho Mano Eu tô bem fudendo, velho Mano É que não tem como Ai, tô perdidão, viado Não tem como saber, velho A direção, mano Alguém, alguém Olha bem a tela Tô chegando, tô chegando É só ver onde tá aceso O bagulho Não é pra que não? É, eu tava na tela do Rully Meu Deus, mano Foi uma rapaziada Ah, não Eu entrei, velho Eu vou agrar sozinho Como quebraram a chave Em cinco minutos? Não, a minha chave Calma aí que nós estamos chegando Só você sobreviver, caralho Você sobreviveu isso aí Sozinho Com os cooldowns tudo É, eu tenho que sobreviver 213 de tem levo Que você falou, não é? Não É Nossa senhora Dá tempo de eu chegar Peraí que eu vou fazer um café aqui primeiro Já que eu vou Fazer a festa Beleza Faz um pra mim também Eu quero um caputino Eu sei lá onde é que eu tô, meu irmão Eu acho que eu vou solar esses caras ainda Tô certo aqui? Alguém olha aqui Se você solar Os caras entram no portalzinho Já saem direto lá em cima Peraí que eu cheguei Cheguei Pai chegou Calma Nossa Ah, não deu tempo de solar Cheguei, cheguei Calma, bebê Tô chegando aí Tô chegando, hein Puxar a vida, hein O boneco ele fica virado Pra onde você vai ter que desviar, entendeu? Então, mano Mas isso aí foi muito trolhos, velho Muito trolhos Aí, ó Agora era vir aqui que eu ia desviar Mas naquela hora eu não tinha como saber Vai, por que não? Ah, porque eu sou meio besta, né, velho? Nossa, eu já fui direto Pior que você nem tava na frente do tornado Você correu pra frente do tornado Ah, mano É imã, né, do azar Vai não, vai não, DK DK? Nossa É quem não agra não, tô aqui não agra não Quem é o DK do grupo? Tem dois, tem dois Me faltou palavras aqui Gays, é nóis Queiroz Mais um, ok Falta um? Pode ir, mano Tô chegando Calma, calma, calma Nossa, ele ia muito na minha calma, mano Ele já deu dois dois passinhos pra frente Eu fui seco Pode ir O que, mano? Por que você gastou a poça? Ah, deu vontade É rapidão Deu vontade Caralho, mano Isso aí, isso aí Isso aí é que dispela Esse negócio aí Viu, tem que ficar Tem que ficar em cima das mãozinhas, né? Tem que ficar em cima das mãozinhas, é Essa poça aqui não gasta muita mana não, velho Toda hora que você puder colocar ela, você... Não! Que isso? Ui! Eu não sei se tem que ter um negócio de agarra Eu vi, eu vi, hein Só um mortalzinho pra frente pra salvar Caralho, sua alma do corpo Nossa Nossa, velho Que merda Cagando tudo Tá dando pra subir de boa a vida dos caras Tá safe Oh, esse escudo do menino aqui Durava mais tempo, hein Esse escudo de... Esse boss aí é o que mais... Qual escudo? O escudo da terra que eu colocava nos meninos Caralho, ele é nove cargas É o que eu viro É então, mas agora ele tá... Parece que ele tá com menos Ele durava muito tempo Olha, ele vai caindo, ó Ai... Ah, pode ser no mesmo, eu acho Aí eu tenho que colocar de novo E... Pode ser no mesmo, eu acho Pode, pode Ele é merda? Aita, pô É, deixa eu te perguntar um negócio Tá, tu tá usando aqui Que build no teu De raio colado também, né? Tô... Não, não Eu uso do... Do input? Eu tentei usar com a nova Aquela da... Nossa, a minha é a de embalo, né? A de embalo, né? Isso, só que eu tô usando Eu voltei pra normal Tô usando os dois primeiros Acho que é o do meio Deixa eu olhar aqui Dois primeiros, do meio O último Os caras tão batendo Os meninos tão fortes Eu tô aqui Ah, lanche bobage O cara já põe o último boss Nossa, eu sei também Mano, quem é que tá puxando o agro? Sou eu Mas não é porque eu tô carinho, não É o... É porque tá muito pica Tem que criar um personagem Botar o nome dele de agramar, véi Aí toda vez que você puxar o agro Tá desculpado Aí tô desculpado Agro é tech, agro é pop Agro é... Agro é mar Então, tu não tá usando a tormenta de glaive, né? Pô, tu tá usando o caos liberado Mas assim, tem gente que usa essa daí É bom pra danjo Porque ela dá um slow É, pô Ela é boa, véi E a outra que tu tá usando é do impulso mesmo Que dá mais dano Essa chave, ela vai upar uns É muito mais dano, cara O impulso tem que tirar, véi É tanto que o meu maior dano é o impulso Agora os meninos tão interrompendo que nem doido, véi Não tem nem como Cê é louro Tô coçando o nariz, não dá pra interromper O problema é esse, né? Quando gafas, vem É Tem que avisar Deixa que esse interrupt é meu, tá ligado? Tá sim É, o próximo é meu Só falar assim É que tipo, isso aqui Todo mundo joga mais o forfã Mas o ideal é ter alguém pra dar a caos, entendeu? Ó, o verdinho Agora tem o verdinho, mano Verdinho, ó Legal te chamar isso aqui, ó Cê mete o doideira Tá, você tem que matar o target nesse bicho aí Cê tem que matar ele rápido Quem tem dano funil aí É colocar ele pro geral Preciso de um algo antes E esses arqueirinho aí Não tem como o tanque puxar o agro dele Então ele fica sapecando a galera Ah, tô dando dois carazinhos de dano ali pra dar um help, rapaziada Healerzinho Tá bem, pô Se tivesse queira, ele tá já dando mais, né? É mesmo? Os caras... O esquema é queiriano, então? O esquema é queiriano Queiriano, né? O que bota o totem, né? Que dá o dano Então eu vou mudar pra queiriano Healer, Druida Healer, Druida O Shaman, Kyrian bate muito É por isso que ele tá entrando no meta novamente Eu tô quase level 80 Falta tipo um renome Aí eu vou mudar lá pra queiriano, então Druida também vai começar a usar a Kyrian Começou já Que isso, cara? Os dois Eu vi que o bagulho de PVP lá Tava Kyrian, Necrolord e... É Kyrian por causa desse totem aí, velho Veio os caras batendo 50k com esse totem Só que eu falei... Só que eu falei... Ah, deve ser só Uh, mano Em pedra é quanto? Não, é... Não, o Shaman bate muito Ah, tá O Healer Trazer o cara pro centro Ele vai pular Minha espada não tem limite Minha espada não tem limite Ele... Teve um tempo que ele era... A bandeira, a bandeira, a bandeira Tem que matar a bandeira Era muito bom, chamou o Shaman aqui Só que agora... Só um tempo senta aí com o Lorde E agora... É só o Lobinho? É só o Lobinho Aí você tem que meter o Lobinho Vai ter um CDzinho Mandar mensagem pra mulher Me fudim Cara aí, matando o boss O cara em... Amor, preciso falar com você Claro, tem todo o tempo do mundo Um cadeirão, tipo, né? Bandeira... Bandeirantes Bandeirantes Meu Deus, o PvP não acaba não O cara tá se curando Isso aí não foi feito pra tirar x1 não É, pô, eu deixei pra te matar logo Cadê minha tá morrendo É, mas é os druidas, né? Eles ativam o conduit sozinha e curam Aí o Sertar pulou Deixa o meu Sertar matar É, pô, é porque ele tava se curando O Curno Olha lá, o conduit dele ativou lá Não, não era eu não Ah, era teu conduit, então Bandeira... Só queria falar que eu bati mais que o Silvão nessa, hein? Valeu, Silvão Tamo junto Tava no PvP, seu cachorro Aí, ó, que gostar de PvP, vai lá jogar com o Jag Porra Pô, véi, saudade do PvP Ah, mano, pior, viu? Cara Eu tava vendo um vídeo dele Ele tava lá com os caras do Café em Sua Mar Ah, véi, foi da hora o vídeo Da hora, mano Os caras falaram de mim, véi Eu falei, tá, porra Os caras de Café em Sua Mar São muita gente boa É, mano Eu tava jogando o PvP em Sua Mar No 9.0 eu joguei algumas... Algumas DG com Deus O da hora deles é que eles manjam demais de tudo, né, véi? Eles manjam de lore, manjam de guia E o cara lá, o cara lá é brabo, pô De mítica, tá ligado? O Bilbo, né? É Healer, né? É o Bilbo, o Bilbo, né? É, ele é Healer, não é? Healer Healer é droida Poxa, como assim Healer e Droida? Aí, guys, vocês queriam Lush? Mas você na hora errada, né? Esse boss aí se louca uns 50% Ah, ninguém avisa Ninguém avisa, pato Ah, GG... GG, Lush Perdemos por causa do Lush Vai fazer mais 3, ó Cuidado, Hadouk Fica o atrasado Se afasta, se afasta do amiguinho E do... Não precisa ser puxado na roupa dele O negócio é só o portal não ferrar, não é isso? É, só não pegar o impacto que o portal me ferra Interrompe o colom de lá Porque o DH jogou ele lá na casa, chato Caralho, mas aí deu um bagulho aqui que gritou Que coisa maravilhosa Ó o Hadouk O outro é 240 Né? O cara é bravo, pô Mas esse DH tá todo errado A build dele, porque ele é tanque Ele é tanque, é? Também tava fazendo meu tanque Mas eu desisti Era meu main, aí eu fiz um druider Que o druider passou ele Aí ele ficou de lado Bom, o druider tá mais forte agora Agora dá pra tancar, né? Tá legal Só que o DH, a questão do DH tanque É que ele dá muito dano É Isso é da hora pra quem é devido Dá mais Dá nada, você é doido O DH é abissão Quando tu chega e faz aquele cuspida lá, pô E tu faz o negócio do kiriano Tá louco, não é? O druider só dá pra mim e carne Galera, então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui Viram a diferença Que é fazer a pedrinha descontraída Que a galera da guild ali Trocando ideia Dando umas risadas E a gente fazendo E a gente fazendo com um grupo pugado Que tem um pouco mais de experiência, né? Mas eu tenho fé Que a nossa guild Vai chegar nesse nível A gente vai estar com a galera Porque, mano Eu sei que os caras que estão lá Estão todos com boa vontade De evoluir no game Tudo se divertindo muito Tá valendo muito a pena E se você quiser Entrar no Discord A gente tá entrando em call Praticamente todas as noites Ali a gente entra na sala Fica todo mundo trocando ideia Às vezes vira uma baguncinha Mas aí tem outras salas lá Que vocês podem entrar Separadamente Pra poder fazer o conteúdo Que vocês desejam, tá? Um beijo Pra todo mundo E a gente se vê no próximo vídeo Valeu E a gente se vê no próximo vídeo